Meu tio, meu tio sempre foi um homem fenomenal, me ensinou a andar de bicicleta, meu tio uns 10 anos, eu sempre quis andar de bicicleta, ele me ensinou, meu tio me ensinou a andar de bicicleta, meu tio, era um mundo novo pra mim, de alguma forma, meu tio abriu os olhos, meu tio me ensinou a andar de bicicleta, ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me ensinou a andar de bicicleta, sem que nenhum de nós soubesse o porquê, sem que nenhum de nós fizesse questão de ralar os cotovelos até aprender na marra, na lama, a andar de bicicleta, o sangue protegendo o meu joelho, a chuva aguardando a roupa do corpo, sem que nenhuma lágrima caísse, só sobrasse um orgulho calado, um orgulho cansado, assim sempre foi meu tio. Meu tio que se vestia de papai noel no natal, com roupa vermelha e barba cheia, ele foi o único papai noel que eu jamais conheci, mas eu sempre sabia que o macho da roupa era o meu tio. Embora eu soubesse calar-se a realidade de uma ação fria e morta da vida em tão eternidade, eu ria e abraçava o papai noel, meu tio, papai noel de mentira, meu tio me erguendo nos braços e dando voltas como um avião talvez faria, embora eu nunca tenha feito, meu tio me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a ver a vida com os cotovelos ralados de orgulho, e o papai noel falso preso na garganta. O meu tio me abriu os olhos, ele é quase o meu sangue, ele é quase o meu corpo, Talvez tenha parte da minha alma, talvez tenha parte do meu coração. O meu tio me abriu os olhos, ele é de ver alguma coisa, ele é quase tão inseguro quanto eu. Ele é quase tão inseguro quanto eu, mas hoje ele abriu os olhos e não acordou, não. Quem sabe o que os anjos pertem as asas, quando tocam o chão? Quem sabe continuaremos andando no escuro Um mar de remórias Ou mesmo voando em alto Em som profundo Um mar de indignas Quem sabe eu Posso abrir os olhos Um mar sonhando Quem sabe eu Não acredite ver Alguma coisa No meu próprio sangue No meu coração Mas todos sabem Que os anjos perdem as asas Quando estou ao colchão Aplausos 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 Aplausos